Porque nesse momento, senhoras e senhores, uma convidada de altíssimo garmo e elegância nessa programação, ela, que é a outra do programa da Iliana, a Jaqueline Cury. Jaqueline Cury, 21 anos e Cury com Cagá. 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 Com Cagá. Como é que é ser uma Cury com Cagá? Eu não conhecia nenhuma Cury com Cagá. Mudada, eu não sei ficar ganeira. É mesmo, não? É terrível. É terrível. Muito bem. A nossa querida Jaqueline operou o apêndice. É, a minha cara de doente. Você comeu o quê? Você comeu goiaba? Você sabe, às vezes, o que você come a goiaba? Eu não sei, mas eu fui lá na Liberdade, naquelas barracas de fritura. Acho que foi isso. É, mas você foi operada quando? Ah, é... Domingo à noite. Domingo à noite. É, por dois dias eu não morro. Total. Eu ia morrer, na boa. Uma puta dor. Quase fui para o inferno, para o céu, não sei, né? Que isso. Nossa, que mulher apimentada. A única coisa que eu operei na minha vida foi a fimose. Você me lembra, faz tempo. Não, faz pouco tempo. Ah, é? E aí você ficou quanto tempo fora da ativa? Era mais conhecida como cobra sem cabeça. Exatamente. Dona Joaquim, e você está fazendo o maior sucesso agora, lá com a Eliana, naquele programa Domingo à Tarde, onde você faz a outra. Isso. Para quem nunca viu e vai ver. Bom, você não viu porque você é tonta. Ai, levou uma... Para os tontos que ainda não viram, o que exatamente você faz lá no programa? É uma personagem, tem um quadro assim, um casal que está numa brincadeira. E eu vou lá e aplico uns castigos. É um beijinho no rosto, uma carícia, uma coisa assim. Uma coisa leve. Não, não é, não. É bem diferente. Bem diferente porque eu fico de roupa, né? Eu fico de vestido. E é uma personagem, a galera vai sabendo que é uma personagem, entende? É uma brincadeira. Você vai seduzir o cara. É, é bem diferente. E isso você faz no palco ou no... É, no palco lá, é bacana, assim. É uma coisa bem leve, senão eu não ia fazer, né? Claro. Não ia me queimar na minha carreira aí, que já tenho uma carreira de modelo antes disso. Eu não ia me queimar fazendo... Você é modelo? É, eu sou modelo comercial, né? Sou baixinha. Modelo comercial de... É, é vídeo. Filmes, publicidade. É, mais filme, é, publicidade, vista, catálogo. E como é que você foi parar lá na Eliana? Ah, é aquela história, o amigo do amigo do amigo, ah, estamos precisando de uma menina no seu perfil. Aí eu não entendi muito, né, quando me falaram, assim, desse programa. Eu falei, ah, meu, será? Fui lá, fiz o piloto e eu gostei, porque eu adoro TV, né? Então foi aquela história de aquele amor pela TV, falou mais alto. Falei, ah, meu, eu tenho que estar aqui. Gostei, gostei da Eliana, da equipe toda. Mas o teste lá é profissional, não é que nem no pânico, né? Não, 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 é profissional. Não, 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 ninguém. Teste bacana. A galera respeita. Igreja Universal, aí lá tem Igreja Universal, tem toda uma... É verdade. É importante, isso é importante. Muito importante. Você não queira saber como é o teste no pânico, para entrar no pânico. Ah, é? É terrível. É terrível. Com a sua mãe? É terrível. Mas, Jaqueline, e você está gostando de ser agora novo? Diz que agora você é a mulher do momento. Ai, ai, ai. Sei lá, mas de gosto. Um dia foi a Sabrina, um dia foi a Cicarelli, a tiazinha, disse que agora é a Jaqueline. É a mulher do momento. Jaqueline. Você já está preparada para isso? Ah, meu, estou sempre assim, na humildade, pé no chão, né? Ai, vai de cada um se achar que é, não é? Se você está humilde é porque ainda você não incindiu o sucesso. Não, nada a ver, assim, não é? Não está absurdo, mas você vai na rua, a Pianzada reconhece, né? Que é o maior público. Mas você já está mascarada ou não? Não, não, de jeito nenhum. Ah, é, então você não sentiu ele. Porque depois que foi famoso, fica mascarada. Não, eu não vou ficar. Essa é uma promessa que eu fiz para todo mundo. Não, não, mas é impossível. É maior. Vamos ver daqui a um ano. É maior do que você. Ah, não. Eu conheço gente que era bem humilde. É nada. Que podia cospe na cara. Não, mas eu já estou nessa área faz tempo. Eu já estou, já sei administrar. Eu não vim assim, tipo, do nada, cair de paraquedas na TV. Então, eu acho que é mais isso que acontece e a pessoa fica mascarada, né? Você acha que é isso? É, pessoa que nunca foi para a TV, de repente, do nada, estoura. Aí, não sabe administrar. Amanda. É, sou vinda. Ah, eu acho que Amanda já que faz tempo, né? Não teve assim uma maturação, né? Não teve aquele tempo. Com dois dias de rádio. É, dois dias de rádio. Eu sou a estrela. Mas é bacana o que ela faz, porque é difícil alguém chegar e falar na cara. Eu dou razão, tudo o que ela fala é verdade. Eu não dou nenhuma razão. Não, mas eu gosto do que ela fala. Fala assim não, vovô. Eu falo, isso tem um nome. Isso tem um nome. Pô, deve ser legal poder meter o pau em todo mundo, entendeu? É, também acho. Aquele perigo de amissora. Tem um nome, que é sua mãe. Principalmente isso, não chama-se educação. Um ser e o outro ser. Ah, meu. Minha mãe me deu. A minha, mais ou menos. Dona Amanda. Eu tenho uma pergunta. Você, pode fazer a sua pergunta. É, eu queria saber se ela não se sente igual a tiazinha, a feiticeira, a salombaia, assim. Não, então. Porque, na verdade, assim, eu tampo a bunda e mostro a cara. Então, já tem essa coisa diferente. Mas você fala? Não, eu falo aqui, eu falo quando eu tenho a oportunidade de dar entrevista. Isso é legal, porque, assim, não posso falar agora, pode ser que mais pra frente eu falo. Mas é uma forma de eu estar na mídia e de eu estar falando minhas ideias, meus espaços. É isso mesmo, Jaqueline. É isso aí. É isso aí, bichão. É que nem a paniquete do programa, né? Não, é diferente, porque eu tenho um quadro. Não, porque eu tenho um quadro. Tenho um quadro meu, que até tem um e-box super bacana, entende? É o quadro mais, um dos quadros mais esperados do programa. Olha a fama. Segundo, o segundo da galera, assim, né? É, mais ou menos, sei lá, cada um tem um gosto, né? Eu odeio aquelas sogras. É, as sogras são bem Robert, pelo amor de Deus. Não, não traz uma sogra da guerra que eu não odeio. Não, tem umas, tem umas, principalmente as meninas. Tem umas que ficam alugando. Você tá vendo como a gente vai desvendando as pessoas? É. No começo, ela falou que ela não sabia, não tinha assistido. Agora, ela já tá vendo assim. No quadro dela, não, da sogra, assim. No começo, ela fazia xixi na hora. Já vi, sim, porque a mãe, meu namorado gosta. Ela senta domingo e fica vendo. Senta domingo e assiste. Mas aí, eu não aguento. Ah, eu acho melhor você não ver com o seu namorado, meu quadro. É, mamãe dela. Depois do namorado, se for olhando, é melhor não ver, né? Ah, eu não vou fazer o quadro que você já viu. Seu Brito, o senhor já deve ter assistido. Acho que não. O senhor nunca viu no domingo? Eu conheço ela, mas o programa eu nunca vi, não. O senhor conhece ela de onde? Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar dela, né? Eu ouvi falar dela. As suas filhas? Assiste. Quem é ela? Fala o nome, senhor Brito. O senhor é do lado dela aí? Não, tudo bem. Jaqueline, né? É, Jaqueline. Trabalha no set junto com a Mariana, né? Ele é a Mariana. Mariana. Mariana não. O senhor mudou o visual. Ele fez luzes. Mudei. O senhor está mais jovem. E mais bonito. Mais bonito. Eu preciso. O senhor quer fazer alguma pergunta para a nossa convidada? Uma pergunta para ela. Olha, você é muito simpático, bonito. Está no meio atrístico. Atrístico. Por favor. Vai, desculpa, senhor Viva. Qual é melhor, manter a fama ou manter ela? Eu acho que o difícil é manter. Manter, né? Manter, porque... Vamos ver aí, né? Sabe por quê? Porque eu fui famoso, não sou mais. Oi. É verdade. Oi, Robert. Fui estrela, hoje sou estrela sem brilho. Mas é assim, senhor Brito. Mas aí você fez luzes e vai estar brilhando. Está brilhando. Quando o senhor era repórter, né? Brito. Iraque. Repórter Iraque. É. Mas é assim, senhor Brito. Você sabe que até hoje o povo na rua, na Espirinha, fala desse personagem. Foi muito engraçado, né? Eu me senti uma estrela, mas não era, me enganei. Olha, me senti uma estrela. Uma estrela sem brilho. Jornal Globo. Fiti. Não fala assim sobre isso. Sobre isso. Sobre isso. Sobre isso. Sobre isso. Não, não. E o chifre. E o chifre. E o chifre. Não vamos falar desse assunto. Por quê? Porque... A minha chifre não gostava do assunto. Então, o senhor acha que o difícil é manter a fama? É. O senhor acha que a Jaqueline, a maior dificuldade dela, agora que ela está com uma mulher número um da televisão, será manter essa, essa, esse título. Ela fica mais bonita, mais agradável, o povo gosta dela, né? É difícil. Se você está no ar, é fácil. Agora, fora do ar, é complicado. Mas eu senti que é uma pessoa maravilhosa. Ela é a mãe. A mãe dela é muito bonita. Ah, está querendo. Minha mãe te mandou um beijo, hein, Emílio. Minha mãe te acha linda, Emílio. Mas a sua mãe também é muito bonita. Ih, rolou um clima. A mãe é fã do Emílio. A gente vai matar agora. É fogo de idade, né? A gente é próximo. Você já viu ontem lá, né? Você já viu ontem lá o que está dando esse negócio. Então você cala a sua boca. Tá bom. E meça as suas palavras. Muito obrigado. Tomou. Foi com classe. Foi com classe. Então você vai lá, você. Tá bom, eu vou. Muito bem. Então as perguntas poderão ser feitas aqui no 48080. E você poderá entrar também aqui no blog do Pânico e fazer a sua pergunta para a nossa convidada de hoje, que é a Jaqueline Cury. Ela que é modelo, atriz e está representando a outra. Que é um quadro dentro do programa da Eliana. Famoso. Famosíssimo. Pois não, Sena. A Jaqueline, quando faz o quadro da outra, se o namorado dela não tem ciúme. Boa pergunta, Sena. Boa pergunta. Ah, não, porque ele viu que é tranquilo, é bem profissional. Ele também já... Mas você namora? Por que você namora? É, namora. Ah, meu, na verdade, assim, nunca quis namorar, o namorado cai na minha cabeça. Não, mas não namora não. Não namora não, achar. Ah, então, mas ele é legal. Eu, pô, gosto de... Mas faz sempre que você namora? Faz, quase três anos. Mas vai acabar rápido. Não, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A televisão só tem fura a olho. Mas é assim, quando a gente não quer namorar, cai uma pessoa na nossa cabeça e acaba rolando. Não, mas essa paixão acaba rápido. Não, não, paixão de três anos. Não, não. Fica tranquila. Te amo, viu, Fê? Viu, Fê? Fê, fica tranquila que isso aí não vai ser uma coisa muito duradoura, não. Pelo menos é a torcida. É o alianço da mulher do Fábio Assunção, né? Isso ainda vai acabar. Isso. Exatamente. Pois não, José. Já que ela tá sendo agora a mulher número um e tal, eu queria saber se já rolou convite e tal, pra sair dela. Ah, por isso. Ah, sabia. Ah, eu não tenho... Não, não quero fazer no... Não quer? Não, se rolou no... Não, mas tem que fazer. Tem que fazer. Muda de opinião. Tem que fazer. Não, 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 não. Por que não? Posso te dizer que não. Mas o que é o namorado que não deixa? Ah, acho que quando tiver uns 40 anos eu penso em fazer agora. Mas não vai lá, né? Ela já está aqui na Sex, que é a Sex desse mês. Ah, na Cissa Guimarães. Onde está a Cissa Guimarães, que virá aqui no programa também. Tem uma foto. Ela é a outra. Ah. Num programa dominical, em comerciais ou no Orkut, a morena Jaqueline Cury arrasa corações. E olha só a foto. Olha aí, olha aí. De Caio Kiss. Exatamente. Sem cloro. A sedução dessa mulher está no olhar dela. Não é, meu querido Sena? Ou ela é bonita pessoalmente e supera qualquer foto. Olha aí. Muito bem. Nossa. Na TV, você já apareceu na novela O Clone. É. O que você fazia no Clone? Ah, tive uma participação aí meio totalmente pequena. O que eu odeio são falsas promessas. Contra ele não tenho nada. Não fala assim. Não fala assim. Não fala assim, sabe? O que que é? É, já os oriados. O que eu tenho a minha pergunta para fazer? Pois não, seu cariota. É, dona Jaqueline, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui. Prazer. É, sua pessoa. Obrigada. Eu queria saber qual é a sua descendência, que você tem uns traços maravilhosos, exóticos e completamente fascinantes. Ah, me estreba isso. Só que eu acho que o libanês, né, predominou. Ah, então é meio Sabrina, né, cara? Meio Sabrina. É, libanês. Ela tem mesmo uma cara meio Sabrina, né? Agora que eu estava vendo. Não, ela tem uma beleza assim, é... Exótica? Exótica. Muito exótica. Exótica. Muito bonita. Parabéns, viu? Você está bem. Obrigada. Você tem namorado, né? Mas você já deu balãozinho nele, não, né? Não, não. Nunca? Olha, há uma lenda, há uma lenda, há uma lenda nos corredores da TV Record, que esse personagem, quando foi escrito, ele estaria sem calcinha se apresentando. É verdade ou é mentira? Não, não. Eu fiquei sabendo de uma menina que foi fazer o teste sem calcinha, sabia? Não, não. Eu sei que isso faz parte da característica do personagem. Imagina, Eliana... Olha, o Senna está tremendo. Eu estou tremendo, só estou... Não, você acha, ó, lá é emissora, né, de evangélico, Eliana é super família. Eles não vão colocar uma mulher sem calcinha no palco. Não, eu sei, mas não tem calcinha. O vestido é curto. Ah, mas o vestido é curto. De repente, no movimento lá, todo mundo vê aranha, não, não rola. Mas e esse comentário? E esse comentário que rola nos corredores? É tudo mentindo. Não, não, não. É lenda. O comentário que rolou é que foi uma menina fazer o teste, acho que ela quis meio que se aparecer e foi sem calcinha fazer o teste. Eu nem sei quem é indivíduo. Já quis garantir a vaga. É, tem mulher que chega na TV querendo fazer o teste do sofá e ninguém quer comer, né? Exatamente. É verdade. As barangas, né? É verdade. É o que mais tem. É, vocês aí, então deve ter um monte, né? Não fala assim. Eu estou ligado, eu estou ligado aí. Aqui, ó, você respeita o pepelo. O carioca é o carioca, só pera isso. Eu? Aham. É, inclusive já peguei a Amanda outro dia. Peguei a Amanda. Ô, Lígia. Quer ficar esculachando toda hora? Estou na missa, está vendo? Está acompanhando esse programa de rádio difusão? Tem mais uma pergunta aqui para a Gab. Tá louco. O que que tem? Pelos, lindos, pelos. Não são encaracolados, são lindos. Eu queria saber da Jaqueline o seguinte, que história é essa que quando você estava começando o programa e recorre a receber e-mail, já achando que você era travesti? Que isso? É verdade isso. Ah, eu acho que... Ah, meu primeiro assim, eu adoro travesti. A mulher samabaya é. É verdade. Ah, é, é legal. Preciosa. O nome dela é Marcos. Aquelas plantas, meio dado. O nome dela é Marcos. Por isso que ela tem tanta planta. Mas isso é uma coisa que a gente não quer divulgar, porque... É legal, né? Tem que manter. Ah, meu, eu gosto de travesti. Se achar que eu sei o que eu tenho, que eu tenho a racha no meio das pernas. Foi fudo, hein? Foi fudo, né? Está vendo, seu Breto? Essa mulherada hoje em dia já não é mais como antigamente, né? Está impossível. Não é, seu Breto. Mas o programa é liberal, né? Talvez é. Ou é a boca grande, ou é muita maquiagem. Agora eu dei uma maneirada na maquiagem. Mas é verdade mesmo? Eu não entro nessa história. Não, eu já entrei. Você começa a procurar na internet. Tem umas comunidades aí que me odeiam. Aquelas menininhas de 15 anos revoltadas. Ah, imagina. É a Amanda que eu odeio. A Amanda, é tipo a Amanda. É, eu na comunidade. Eu odeio ela. Nem tem o nome dela. Como é que eu odeio ela? Eu não sabia que ele... Você se preocupa com isso? Não, não. Eu não me preocupo. Eu adoro travesti. Tem vários amigos aí. Não, mas é a comunidade que te odeia. Não, não me preocupo. Legal, porque quando eu odeio é sinal que você está tendo repercussão. Você está aparecendo. Está aparecendo. Claro, claro. É, eu não ligo não. E olha, vou dizer uma coisa para você. Você mira a Amanda. Ah, eu milho. É. Tem esse shape aqui, ó. Tem esse style. Tem o estereótipo. É, da inveja. Claro que não. É idade. É idade. É idade. A boneca dobrou, né? Mas agora a Amanda melhorou. A Amanda está mais boazinha, está mais... Está mais rote, né? Ah, tá. Estou gostando mais de ver você, Amanda. Não precisa mais. Não precisa dizer por quê, né? Ah. Por quê? Muita coisa. É. Muito bem. Mas me fale uma coisa. Você disse que os seus pais são libaneses, seus avós... Não, não. É, meus avós, por parte de mãe. Você tem alguma, assim, tradição árabe, alguma coisa? Dançar uma... Não, não, não. Nem sentar no quibe, nem comer esfirra. Não tem, assim, uma... Não. Porque são tradições... Eu sei bem a dança do ventre. Aprendi sozinha. É, mesmo? É uma dança, assim, sensual, né? É, sensual, é. É um negócio... É. Ninguém viu. Até agora só o arado. Nem só o Fê. Você dança pro Fê? É. Ah, não muito, né? Não rola essa história de ficar cheia de fantasia dançando. Fê, cuida bem, Fê. Cuida bem, Fê. Quem dança, geralmente, a dança do ventre é meio gordaça, não é? É, então. Mas... Que ficou sobrando. É, porque a barriga dá um movimento melhor. Aí a minha barriga tá meio sequinha, assim, aí não fica, não tem muita graça, não. Sim. Te mostra, você viu, sim. Muito bem. As perguntas aqui pra Jaqueline Cury. Você pode continuar mandando. Já tem um monte de perguntas aqui no nosso blog, que é pânico-na-internet.com.br. O papo tá bom, né, seu Brito? Tá ótimo. Uma convidada... Tô gostando. Tá gostando, seu Brito? Tô gostando dela, eu me sinto mais feliz. Muito bem, seu Brito. Você vai me pegar em casa. Daqui a pouquinho, o seu Brito vai fazer uma pergunta. Certo, seu Brito? Certo, Emília. Seu Brito, o senhor tá triste comigo? Não vou comigo. Não imagino, de jeito nenhum. Muito bem. Tô contente na vida. Tá contente. Então, daqui a pouquinho, a gente volta aqui no Pânico. Hoje, Jaqueline Cury, aqui na Jovem Pan. Para todo o Brasil, esse é o Pânico. Muito bem, estamos de volta aqui. Pânico para todo o Brasil. Hoje, uma presença encantadora. Seu Brito, eu gostaria que o senhor descrevesse a nossa convidada de hoje. Escrever, se não tem ninguém. Escrever ela, falar com ela. Fazer ela. É. Ah, sim. Escrever. Posso falar e fazer uma pergunta pra ela. Não, não. O senhor vai só descrever. A Jaqueline Cury. É uma mulher maravilhosa, bonita, tudo. Corpo e perna, de seios, de roupa e tudo. Ela é bonita, maravilhosa. De seios. Olha, maníaco. É isso, seu Brito. É só isso que o senhor tem a dizer. É. É só isso que ele olha. Pode escrever ela aí, senhor. Bonita. Jaqueline Cury. Jaqueline Cury faz a participação, uma participação importante no programa da Indiana. Esse aí. E é aquele programa da Record, não é? Da minha amiga, Eliana. Certo. É domingo à tarde. Domingo lá, duas horas, três horas da tarde, não sei a que hora é. Mas é à tarde. E ela está também na revista VIP. VIP. E eu estava lendo agora aqui a revista VIP. Certo. E a redação da revista VIP, segundo a própria revista VIP, considerou o bumbum dela como O Melhor do Brasil. Olha. Você sabia, Défra? Está escrita aqui, não? Eu acho que sim. Que beleza. Inclusive, inclusive, todos os homens da revista VIP que trabalham lá na editora Abril. Pararam. Na revista, não. Eles deixam o bumbum dela como protetor de tela. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade isso. Ah, quando eu sento, protege. Não sei no computadinho. Eu não... Agora vendo a foto aqui, onde ela está... Essa VIP desse mês, não é? Não, isso não, não, não. É velho? É, mãe Robert traz as coisas, assim, né? É, a gente é confidencial. Mãe Robert. É, a velha, né? Minha mãe bem Robert traz uma pasta com os meus trabalhos. Exatamente. Eu só fico aqui na vergonha, né? Isso, mas ela tem orgulho de você. Você tem que achar isso bacana, que um dia você vai ter filho e ele vai cuspir na tua cara. E aí você vai falar, puta, como minha mãe era legal. Não é? É, eu tenho dois. Lá também sou eu mais. Pai Robert. Seu tonto. Seu tonto. Geralmente mãe, né? Mãe que Robert. Tô apagando o mico, seu tonto. Muito bem. Mas essa informação procede. Ah, é, eu acho que procede, né? Tá aí. E agora ela ficou toda enfergonhada. Ela ficou toda enfergonhada. Acho que minha bunda é grande. Eu queria ser sequinha. Quais sequinha? Se eu pudesse escolher, eu queria ter o corpo de Gisele Bintch, aquela coisa magrela. Eu acho lindo. Ah, é? Mas fazer o quê, né? Baixinha a bunda. Não, mas eu não é baixinha. Quanto você tem? Quanto você mede? Um meia-oito. Só que o compositor é setenta. E a caixa? Ah, noventa e dois. Então... Mas é que... Ah, pro pessoal da moda é bastante, né? Assim, pro povo de agência... Bem avantajado. Então, mas você queria ser modelo? Modelo assim, tipo essas que... Aspirina. Ah, eu acho que depende, porque a maioria passa fome ou você ganha muito dinheiro ou não. Num ponto de eu ter bundão é bom, né? Que trabalho bem na área comercial e tal. Talvez eu queria ter um pouco mais de altura, assim. Não sei, é. Quanto precisa ter pra desfilar, assim? Pra ser de passarela? Um setenta, o mínimo? Não, tem que ter um setenta e oito pra fazer um teste. Um setenta e oito? Quanto é a Gisele Bündchen? Um setenta e oito. Um setenta e oito? Aham. A saga é tudo vareta, então. É, é. É bravo, né? Porque ao vivo é feio, né? É, ao vivo é feio, mas na foto também... E mulher magra também machuca muito a mão quando você vai. Ah, eu já não sei. Dói a mão, né? Eu não gosto de homem magra, né? Então você também não gosta? Não, não gosto. Você gosta de homem forte? Olha, até prefiro um gordinho do que uma grisela. Não, pegar osso é um tédio. Tem chance. Tá vendo? Tem chance com essa barriguinha de travesseiro, linda. Eu vou engordar um pouco. Muito bem. Carioca, pois não, carioca. Ai, Jaqueline, nossa, com vontade de te beijar agora. Vai, se tisse para mim, vai. A mãe tá aqui ao lado, gente. Por quê? Esse papinho não leva a nada, carioca. Então tá bom, vamos direto ao ponto. Já que é assim, vamos direto ao assunto. Me conta uma coisa. Quando você faz os seus trabalhos e tal, já rolou de você ficar, tipo, pela Dex na fim da galera? É normal? Ou você acha normal? Tranquilo. Onde que é o trabalho? Ah, não. Já aconteceu. Tipo, às vezes tem foto que você tem que fazer, não mostra nada. Até pela revista, matéria de beleza acontece. Fiz um editorial agora para a Men's Health, que é da Europa. Também, eu tive que ficar pelada, mas não apareci pelada, não aparece nada. E é normal, eu não ligo. A galera desse meio aí tá acostumada. Quando é um bom fotógrafo, eles estão acostumados. Eu ligo assim, de me mostrar pelada num negócio apelativo para todo mundo. Aí é complicado. Aí a coisa é... É, é. Ah, tranquilo. Ué, o que que tem? Namorado em cana? Não, mas se fosse namorado. Você vai no México? Você vai no clube? Se eu fosse, se eu fosse minha namorada. Se fosse minha namorada, eu tava preso em casa. Não, nada a ver. Eu não vou chegar em qualquer lugar, né? Tanto que minhas roupas são discretas. É só mesmo quando precisa também. Não vou ficar pelada à toa, né? Não quer usar no seu corpo para ser o... Para ser o objeto do banheiro, né? Exatamente, exatamente. Mas você vai fazer playboy. Vai fazer. Vai fazer. Agora não. Agora não. Ninguém fala. Tem uma pergunta aqui do Bryner Roger. Ele conhece você bem. De Goiânia. Ele quer saber o que significa que você tem uma tatuagem japonesa. Não. Não é japonesa? É o quê? É o um. O que é? É o primeiro som do universo. Significa início do universo. Deus. Humanidade, céu e terra. Muito. Não é japonês? Não, não. É um símbolo indiano. Muito bem. Então, tá vendo, ô, Burraldo? Não é japonês? Nada disso? Ele não conhece nada. É, exatamente. A gente viajou. Perguntas. Eu não vou perguntar. Pois não, vou namorar. É verdade que seu namorado é anão? Que ele usa... Ai, eu adorei. Não. Não, ele é baixo. Ele usa salto. Ele é quase anão. Ele é, meu. É doido. Mas depois que eu conheci ele... Ele usa bota de salto? Ai, ele usa. Ele usa bota. Às vezes pega nas plataformas emprestadas. Mas ele melhorou bastante depois que me conheceu. O Nanoninho. Coitadinho. É, o Fê. O Nanoninho já... Não, ele dá pra ver um em 70. É tudo brincadeira, Fê. Não tem problema. Ele leva uma brincadeira. Muito bem. Estão dizendo aqui que os seus faróis estão muito acertos. É o ar-condicionado. Então aumenta o ar-condicionado. Ai, não. Ai, eu soube por isso, pelo amor de Deus. A Sabrina aqui todo dia... É um problema, né? Sem estar com o faróis. É um problema. É, mas eu acho que isso é de silicone. Você tem silicone? Tenho, claro. Desse tamanho eu tenho. O silicone ele dá uma gelada. É ruim pro homem também. Eu não sei. Eu acho que projeta, eu sei, mais pra frente. É gelatina. É, é, é. A sem gelatina é... Não, não é isso. Não é isso. É que o silicone, o silicone, ele dá uma pega com o ar-condicionado. É, deve ser, né? Na mulher tem. Aí parece que você tá beijando. Um nariz e uma foca. É verdade, Jair. É sério, é sério. É sério. Deve ser, porque depois que eu coloquei, eles ficam direto assim. E ele gela. Então fica uma temperatura. Mulher que tem peito de silicone, fica uma temperatura no peito de silicone e outra no resto do corpo. Então você dá lá, você dá uma assustada até. Mas fica bonito. Dá um choque terno. Ah, gelado. Mas fica, o homem percebe isso. Não. O homem percebe isso. Fica numa outra temperatura. Um choque. Dá um choque terno. Você tá indo assim e tal, não sei o que. Você fala, o que é isso? Parece difunta. Igual a Amanda, quando você vê. Amanda, o que que é essa cara que você tá fazendo? Uma cara... Cara de comida é lega. Cara de comida é lega. Eu tô meio... Você tá... Tá meio juruludo, né? Eu tô quieta pra casa. Você tá quieta porque... Você não vai pra casa. Tá legal ali. O que que você acha que a Amanda tem em cena? Que ela tá hoje quietinha? Eu acho que é como ela não tem muito... Não sai muitas matérias dela. Então não tem adjetivos pra soltar o finete. Pra criticar. Muito bem. Muito bem. Lógico, desconhecido. Perguntas aqui. Pode continuar, Amanda. Já já eu vou pro telefone. Pode fazer. Na verdade você gosta de bicho? Você quer montar ONG pra animais? Ah, eu quero, né? Quando eu tiver um dinheiro, eu quero sim. Pra cachorro. Você é meu Luiz Amel? Não, eu não sou meu Luiz Amel. Eu não conheço a Luiz Amel, mas aí ela faz um programa e tal. Eu não. Eu quero fazer tipo uma ONG mesmo. Enfim. Até viver. Cuidar dos bichinhos. É, eu gosto. Eu pego na rua às vezes, cuido. Você já pegou no ganso? Não, no ganso não. Eles são agressivos. Vem pra cima. E afogar. É. Eu nunca afoguei. Muito bem. Olha, estão pedindo pra eu ligar pra dona Eudete. Eu tô precisando da minha mãe pra dar uma estabilizada mesmo. É, muito bem. Tô meio desestabilizada. É isso aí. Estão pedindo. Você conhece a dona Eudete? Não. Não, eu vi a trazer ela aqui. Minha mãe é um espetáculo. Olha, e estão aqui mandando, você falou do Orkut, já foram lá no Odeio, não sei o que, e estão dizendo aqui que você se jogou em cima do KLB. Mó mentira. Nossa, nada a ver. E que você é responsável por ele ter brigado com a namorada. Com a amiga do Françoso? Com a Françoso. Nossa, que pior, nada a ver. Tá vendo? Nada a ver. Olha, ó, nos bastidores eu nem troquei ideia com eles, só chegou na hora, assim, no ar lá, eles têm que fazer um tipo que gosta, não sei o que, faz parte da brincadeira, mas eu não me joguei, não. Só dei um tchauzinho, só dei uma olhadinha, mas nem... O boneco de olho linda? Não, não, nada a ver. Ele é super simpático, nada a ver. Muito bem. Então é mentira esse negócio aqui? Uma mentira, né? Os caras chegam lá, né, na hora, tem que fazer um tchau. Mas os moleques... Mas quem que inventou essa história? Não sei, deve ser fã do KLB, vai saber, essas meninas loucas aí, tudo fã. Fã é tudo louca, né? Fã de KLB, fica tudo... O dia que eu fui, as suas ficaram desesperadas. Mas olha só, os caras são da agilidade, os caras chegam junto. Ah, não sei, comigo não rolou, não. Não, mas nem os caras te ligando, não, os caras são da agilidade. Não, não, não. Mas nenhum que foi lá já te deu, assim, uma piscadinha? Não, não, ninguém me deu uma piscadinha, nada a ver. É muito recente, só tem três meses de programa. Mas basta isso. Ah, mas só vai lá os comediantes, né? E eles são comediante. Mas vai cantor lá também, não vai? Então, mas aí geralmente eu tô no meu camarim e eu acabo não cruzando com ninguém. É sério. É sério. É mesmo? É difícil ir lá, assim, um galãozinho. Então, vou lá. Muito bem. Muito bem. Posso ir pro telefone se você tem pergunta? Você tem? Você tem? A cena? Tem pergunta, a cena? Se por acaso já recebeu alguma proposta indecente no tempo de modelo. Modelo? Indecente? Ah, não, na cara dura não, porque eu sou mó... Assim, eu sou isso, entendeu? A pessoa que me conhece não tem nem muita coragem. Você é brava, você fala na cara? Eu falo, falo. Eu sou meio desbocada até. Assim, já, às vezes chega, né? Uns mal, aqueles velho, bafão, barrigão, assim, péssimo. Pelo amor de Deus, não tem... É o que o cara fala? Dinheiro? Não, assim, chega amigo do amigo. Ah, tem um amigo meu, querendo te conhecer. Ele tem isso, tem aquilo. Meu, o que me interessa que o cara tem? Você tá me tirando de galinha? Pelo amor de Deus, não. Aí chega o velho, não. Aí chega o velho, aí o que ele fala? Como é que é? Não, assim, chega... Nunca chega o cara diretamente, porque geralmente o cara que paga pra sair com mulher já é tudo um bando de covarde, né? Esses caras que pagam. Porque, meu, não tem nem coragem de chegar na mulher. Aí chega um amigo do amigo falando o que o cara tem. Ele não fala exatamente, né? No meu caso, nunca ninguém falou, olha, te dou tanto. Mas chega contando vantagem. Uma aproximação. Quer uma aproximação? Falar, ó, tu é vital. É, 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 pra ver se eu sou do babado, né? Mas eu não sou. Eu não sou da turma da... Que normalmente é velho e barrigudo. Ah, é, né? Porque cara bonito vai pagar pra sair com mulher. É, só se ele não quiser que ela ligue no dia seguinte, né? É verdade. Então você dá mais importância à beleza que o saldo bancário. Não, não, eu dou mais importância à inteligência, depois vem a beleza. Mas eu posso garantir pra você que isso vai mudar no decorrer da sua vida. Não vai, porque se eu tiver... Não vai, eu me contento com o básico. O Isa, a segurança é mais importante. É verdade, o dinheiro que eu ganho tá bom demais. O namorado eu posso escolher, entendeu? Não tem preço você poder acordar do lado de quem você quer. Se ele andar a pé, você banca. É isso aí, Gatelino. É isso aí. Eu prefiro colocar no meu carro. Mas o namorado dela é dono de restaurante. Mas eu conheci ele, eu conheci ele desempregado. Fiquei com ele um ano, ele ficou desempregado, procurando coisa, não sei o quê. Aí ele teve a oportunidade de abrir um restaurante. Onde é o restaurante? E por trás de... Taberna. Taberna? É, pizzaria e churrascaria. Eu sou degustadora, lá no Alto da Lapa, filmam os que você procurar. Então, atenção, vamos fazer uma noite na taberna. Você procure o Fê, entendeu? O Fê no Alto da Lapa. Pizza Graça. Pizza Graça. Hoje, hoje, hoje... Pode ir lá, pode ir lá. Fala a senha. Hoje, se você falar a senha... A farol acesa. Não. A farol acesa. Não, fala assim, você chega lá, hoje da noite, fala... Fê, a sua mulher é uma gostosa. Tem pizza Graça. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra sua família. Churrasco. No Alto da Lapa. Tá bem. Certo? Perguntas aqui, no 0800-101-109. Eu vou pro telefone ou não? Vamos ver. Vai, ué. Vou pro telefone? Vamos ver. O senhor tem pergunta, seu Brito? Sim, uma pergunta pra ela. Opa. Eu pergunto ela. Pergunta. Seguinte, você iniciou seu trabalho, na televisão, qual foi a cena mais difícil do ensaio que você passou? Assim, coisa difícil, meu... Ah, o difícil pra mim é passar frio em ensaio de que você tem que fazer moda verão, no inverno, ou fotografar biquíni na neve, eles têm essas loucuras, assim. Acho que foi isso, assim, que eu tava quase tendo uma hipotermia de fotografar biquíni. Eu faço muita foto de biquíni, geralmente, na época de agosto. Farol aceso. Farolzinho e buzanfa. É terrível, é terrível, dá um trabalho. É um sucesso. É, mas é complicado. É mais isso, assim, as horas de trabalho, eles querem que você, né? Sabe como é que é a TV? Mas fazendo um programa, assim, meio tosco, igual a Alderiana, não tem um filme, assim, na... Não. No meio da moda, que o povo é mais chato. Então, é, o povo é chato, realmente. Mas, assim, até agora, toda a receptividade, assim, foi boa. E eu não sou do meio da moda, posso dizer da publicidade. Porque o da moda que é mais cheio de coisa, entende? E também, assim, eu tenho mercado muito grande na Europa, devido ao meu perfil, que eu sou morena e tal. Então, assim, lá fora não muda nada, se eu ser famosa ou não, aqui dentro. Eu continuo fazendo meus trabalhos pra fora do país, né? Mais Europa, Estados Unidos. Mas você faz lá? Você vai pra lá? Às vezes lá, na maioria aqui, porque por causa dessa história, né? Do dólar e tal, se é mais barato fazer aqui, eles vêm aqui gravar, filmar, tudo, é. Agora, você sabe que estão mandando aqui pelo nosso blog aqui, que é o pânico-na-internet.com.br, o neto de Marília, ele percebeu algo aqui que eu não, não, não consigo. Você poderia olhar pra mim? Ele tá falando que você é vesguinha. É verdade. Você sabe que o único que viu isso foi meu namorado. Beleza. E o neto também. É, aquele charme, assim, eu às vezes vejo também. Mas, não sei, hoje eu não sou. Não é não, não é não. Mas é um charme. De leve, é um charme, né? Deve ser. É um charme, é um atrativo a mais. É bonito o serviço. É um atrativo a mais. Ah, Cristiano Oliveira é, né? O pessoal acha bonito, a Débora seco. Bom, depende em quem, Amanda. Você vai ficar amoroso, né? O pessoal vai achar que você tem problema, né? Exatamente. Fala boa. Ó, o papo tá muito bom, já tem um monte de perguntas aqui. Você continue mandando a sua. Próximo bloco. Pode ouvir. Ó, os ouvintes aqui estão loucos. Todo mundo quer falar. Ela, que é a mulher número um do Brasil hoje. Já desbancou. Sabrina Sato, Juliana Paz. Ó, feitice. Ela desbancou todas. Que é a Jaqueline Cury. Você quer mandar sua pergunta? Então aproveite e mande agora. Daqui a pouquinho a gente... Alô, vou ser ligado. Paratório Brasil, esse é o programa Pânico. Hoje, com a presença encantadora, a Jaqueline Cury, aqui no Pânico. E, inclusive, seu Jaime está ouvindo. Né? É, está nos vendo pela internet também. Quem é, seu Jaime? Quem é, seu Jaime? É o pai dela. O senhor. O português lá, ele ficou bravo. Ele é ciumento. Porque a máquina não estava funcionando aqui. Aí ele já ligou pra mãe dela também. Está aqui como é que chama? Leila. A Leila. Ó, a Leila, que tanta foto é essa? Bapão, né? Está vendo só? Só cuidar direito. Não é que nem o Feijão. O Feijão já te ligou ou não? Não, não ligou. Ele está lá no caixa. Ele está lá no caixa. Hoje à noite, promoção especial no restaurante. Promoção. A Beana. É. Exatamente. Pizza de maminha. Ouvintes ou não? Ouvintes. Vamos ver se tem ouvinte educado. Tem pizza de maminha? Não. Tem ventando essa. Não, já misturei. Ficou bom. Picanha com mussarela. É bom, né? Com catupiry também. Picanha com catupiry. Ficou bom. É mesmo? Existe. Muito bem. Vamos agora para os ouvintes. 0800-7179. Se não, se quiser fazer pergunta, pode fazer, Sena. Ouvinte aqui é minha última opção. Eles estão muito nervosos. Muito, e também mal educados. Quando vem uma moça bonita, já vem xingamento. Exatamente, Sena. Não lhe diz xingamento. Se já recebeu algum e-mail de algum ou carta de algum ouvinte, em alguma coisa engraçada, que não tem você na Record. Alô. Jovem Pan. Alô, Brasil. Alô, Jovem Pan. Rapidinho. Alô. Boa noite, Sena. Eu vou falar uma coisa para um ouvinte que me detonou ontem. O que ele marcha do Capoeira do Alto. Falou que não sou útil. Eu sou útil e sempre ajudo o Emílio quando mais precisa. Fala em tudo Alô, quem é mais inútil Aqui no Pânico, Sena? Começa com que letra? A de Algodão Alô, quem fala? É a Juliana de Piracicaba Você tem voz de bebê, quantos anos você tem? Eu tenho 21 21 anos, mas tem vozinha de bebê Eu queria falar pra Jaqueline Que ela é muito bonita Que se falam que ela parece travesti É, mas já falaram isso pra mim também Mas eu queria falar que ela é muito bonita E que eu tinha boa sorte na carreira dela Obrigada Mas por que falar que você é travesti? Você tem a boca grande? Não, porque eu sou bunduda e cochuda Eu sou magrinha, eu sou baixinha também Tenho 1,68 de altura Só que eu sou bunduda e cochuda Sei lá por causa da bunda, porque hoje em dia os travestis Usam silicone na bunda, né? Então talvez seja por causa disso A Sabrina colocou silicone É verdade Ela colocou quando ela saiu do Big Brother É, eu queria colocar no seio Eu tenho pouco seio, mas eu tenho a bunda muito grande E até me incomoda às vezes Muito bem É bom se joga É, o Maurício de Alphaville está dizendo Essa mulher é espetacular Maurício, o recado do Maurício pra você E vamos ligar aqui, 0800 111 Um beijo pra você, Piracicaba Obrigada, tchau Alô, Jovem Pan Alô, Jovem Pan Alô Quem fala? Fala, Emílio, beleza? Beleza, quem é? É o Romenique Ô, Romenique Romenique Certinho? Beleza Ô, cara, eu queria dar os parabéns pra ela Que ela é uma gata mesmo Obrigada E eu queria perguntar pra ela A primeira impressão que você teve do Senna Assim, ele é meio bichinha mesmo? Não, para com isso Deixa o Senna Deixa o Senna Deixa o Senna O Senna não é do babado, não Conheço Deixa o Senna Eu sou um cara bacana Ela gostou de mim Ela é simpática Você vai jantar com ela, Senna? Aí tem que ir preparar 200 reais Vamos hoje Não, vamos no restaurante Vamos no restaurante do meu namorado Você vai lá hoje comigo Você vai, encerra o cora lá Que ela falou É, de conversa Falando lá Porque senão depois tem outro ouvinte Passando por mim E aí fica difícil Alô 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 Quem fala? É o Marco Quanto ano você tem, Marco? Tenho 11 11 anos 11 anos Você assiste o programa da Helena? Eu não Não, não Então você ligou pra quê? Me pergunte Da minha Dia de vocês tem um programa Que estão jogando Alguém vai ligar Alô Fala, Emílio Quem é? Oi, Emílio Eu queria falar com o Ceará Quem tá falando? Alô, quem fala? É o Austin Pode falar Alô, Austin Então O Ceará Como vai você? Você vai estar aqui em São José dos Campos Amanhã, certo? Amanhã, é O evento O vez dele era o Corvo, né? É, exatamente Ele era o Corvo É do Barcos Desviou É do Vião É que eu queria desafiar ele Numa queda de braços Uma queda de braços Então amanhã a gente vai cair, tá bom? Então, beleza Como é que a gente faz pra desafiar o Infeliz? Ele bate no negócio lá Tá? Ele não tá naquele hotel do centro Como é que chama mesmo? O hotel que tem aí no centro? O hotel do centro? Não, não conheço muito bem aqui em São José não Moro aqui há pouco tempo Como é que chama aquele hotel? Tem perto aí da rodovia em São José? Pô, cara, não sei Perto da rodovia aí Pra você ir lá Na Dutra A gente marca um almoço lá tarde Na Dutra aí Na Dutra? É Pô, não conheço, cara Então, o problema é seu Não vai se informar, Jair Eu tenho uma pergunta mesmo Alô? Alô? Quem é? Antônio Antônio de onde? Antônio aqui, do Jardim Ângela Jardim Ângela Mal, mora mal Pode falar, querido Não, pode parar de falar aí que eu moro mal, viu? Não, Jardim Ângela Não mora mal, não É, sensacional, velho Sabia que eu tava mó tempo sem ter assassinato? E PTU lá, deve ser um... Mas, pô, o Jardim Ângela O Jardim Ângela virou exemplo De... Segurança Exatamente, segurança Realmente Tem um monte... Parece 70 dias sem assassinato 70 dias sem nenhum assassinato Olha só que bacana E o Jardim Ângela que era um lugar a mais Por que isso, Amanda? Bebida? Ah, eu não sei Um barzinho Sinceramente, eu não sei Por que isso aí? Você que mora aí Por quê? Por quê, Jardim? Por quê? Tem corpos no Jardim Ângela Ah, eu não sei Eu sei que falam mal do Capão Redondo Agora o de Jardim Ângela não Ah, eu não sei Igual É, mesma coisa É, mesma coisa É, mesma coisa não O Jardim Ângela é melhor do que Capão Redondo Não é É a parte rica É o Triângulo das Bermudas É o Capão Redondo Capela do Socorro E o Jardim Ângela Pessoal, vocês nem vieram aqui pra saber Como não? Conheço tudo aí, rapaz Claro que não Não, não, não conheço tudo aí, mano Tá tirando Ninguém conhece Vai, faz a pergunta Faz a sociedade alerta Faz a pergunta Queria saber uma coisa aí da Jaqueline? Fala Ela tá participando de um programa da Eliana Nossa Não Não, mas é porque antes a Eliana era de um público infantil Aí ela mudou pra esse público mais adulto E o que ela acha disso, assim De mudar da vertente dela pra um público mais familiar E ter saído das crianças Você acha que ela melhorou fazendo isso Ou ela tá a mesma coisa? Ah, eu acho que ela melhorou, né Porque é bom Tem que mudar Acho que tem que se renovar Acho isso Não vou responder muito por ela, né Não sei Você gosta do programa dela Ou você faz mais porque Ah, eu gosto Eu gosto, eu gosto Seria uma opção que eu ia assistir num domingo à tarde Naquele horário Uma opção bem bacana Muito bem, muito bem Alô, Jovem Pan Oi Oi, quem é? Eduardo de Campinas Fala, Eduardo Tudo bem, Eduardo? E aí, beleza, Emílio? Ela falou que ia assistir programa da Eliana Até parece, né? Eu ia, sabia À tarde eu fiquei em casa Oi, Emílio Oi, fala Então, eu queria perguntar Se num dos testes dela Ela não percebeu Que o cara ficou meio excitado, assim Nossa Armou a barraca? É, armou a barraca Mas aí o cara põe a almofada em cima Não é isso? Então, a Jovem Pan É uma técnica É uma técnica muito utilizada Quando você abarrar a cara Você pega a almofada Põe em cima Ah, mas eu acho que não Cruza as pernas também é uma boa tática Cruza as pernas Ah, mas o nervosismo lá é uma barraca Não dá nem pra perceber mesmo Ah, meu Eu acho que eles não têm estrutura pra isso, não Geralmente há caras que nunca foram pra TV E aí eles ficam apavorados São tontões São tontões Ah, então beleza Então, é milho Tá bom? Então, tá, obrigado Valeu, um abraço Tchau Olha que bonitinho, educado Alô Alô Alô, boa tarde Boa tarde Oi, Antônio Tudo bom? Olá, Jaqueline Oi Marquinha Obrigado pelo seu sucesso De vez em quando eu assisto Eu vejo você nas suas atuações Ah, legal Obrigada Só uma perguntinha Nos bastidores Após a sua atuação Já saiu alguma Assim, bate-boca Entre algumas mulheres Das companheiras lá? Ô, Emília A pergunta é boa, pô Vai, faz isso não Alô Alô Quem fala? O vácuo O vácuo O vácuo O vácuo Alô Alô Quem fala? A Juliana Olá, Juliana Tudo bem? Você tem alguma pergunta Pra Jaqueline? Não, eu só queria dizer Que eu gosto muito Do programa Gosto da Amanda Da Sabrina Olha que o Sena É uma boiolice É uma boiolice Eu não sou boiola, Juliana Vai cuidar As bonequinhas, vai Vai cuidar Não mexe com o Sena, não Deixa o Sena Alô Oi Quem é? É o Fábio Pois não Oi, Emílio Oi Onde é que foi a minha primeira vez Que ela deu uma catracada? Opa, boa pergunta A mãe tá do lado Uma boa pergunta Na frente da mãe Olha aí, meu Foi com o namorado Foi com o namorado Onde não interessa É isso que você quis dizer? Ah, meu Eu acho que foi em casa Sei lá Esse cara do prédio Ela queria falar Foi em casa de praia Não me lembro Faz tempo Nem não Não quer dizer Não faz tanto tempo A da Karina Bach Foi no canavial É, canavial E a sua Amanda O quê? A sua pãe Eu falo Eu sou o Virgin Ela que eu gosto Tá ok Tá valendo então Eu sou a Sandy O Pânico cheirou até um ano também Ela não quer responder Essa pergunta é uma pergunta Olá, querido Muito íntimo Alô Alô Quem fala? É o Guto do Rio Fala com a Amanda O Guto, beleza? Beleza Fala É o seguinte Eu sou o ex-namorado da Amanda Eu queria só recitar um poema Para ela que não deu tempo Porque ela me deu um toco antes Não é? Pode recitar, ex-namorado Aqui Amanda Não lembro o que esses caras falam não Que eu vou falar Eu vou andar contigo Eu ri à toa A música já tinha nossa respiração A tempestade sobrevoava a cordilheira Sem derramar relâmpagos Ao andar contigo Eu me invejava Ó Tá bom Gostou, meu amor? Bonito Muito lindo seu poema Fui emocionado, obrigado Boa, Carioca A pena que você me deu um toco Você deu um toco no Carioca? Muito triste Deu um toco, né? Tá vendo? O que que é isso? Valeu, Carioca Valeu Um abraço Parceiro, né? É isso, então Barbitúricos Alô Alô, filho Quem fala? É a Bianca do Capão A Bivinha A Bivinha Tudo bom? Tudo bem e você? Eu vou bem, graças a Deus Onde você mora no Capão? Eu moro próximo ao colégio Mário Regel Ah, eu estudei no Leopoldo A ponte é diferente Estudou no Leopoldo? É Eu vou estudar lá no que vem Muito bem, quantos anos você tem? Eu tenho 24 24 anos Eu sou a Ruizinha, que foi no programa, que pediu pra ir Eu lembro, eu lembro Ao invés de mim? Tô fazendo uma caravana agora pra ir, você deixa? Quando você quiser Caravana do Capão Caravana do Capão Você sabe que é um prazer receber as pessoas que gostam da gente Ah, obrigada, viu? Tá bom, você tem pergunta aqui hoje? Eu tenho, eu queria saber dela o seguinte Ela faz um papel de bonita, mas entra calada e sai calada Aham Mas ela parece ser uma mulher muito inteligente, com ideais maravilhosos Obrigada Então eu queria saber se ela vai continuar com esse ideal, assim, essa mulher objeto Ou se futuramente ela vai mudar e vai querer apresentar ou atuar em algum filme Ah, eu acho o seguinte, as oportunidades estão aí Vamos ver o que vai surgir, né? Tô bem nova ainda, tem muita coisa pela frente É uma oportunidade que eu tô tendo de estar É, não, atrás não É uma oportunidade que eu tô tendo de estar na televisão E estar com uma equipe bacana, estar no horário, com uma audiência legal Por isso que eu aceitei É, é isso aí Tá, continua assim, tá? Que se você for com esse pensamento, você vai longe Muito bem E ela é esperta A Jaqueline é esperta É, rápida no gatilho Isso é o mais importante, Jaqueline Isso é o mais importante Você tá triste? Você ficou triste com alguma coisa? Não, 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 sabe o que que é? Eu tô meio derrubada de tanto remédio que eu operei apendicite essa semana E aí o meu olho tá meio fechando, assim Aliás, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, de você ter vindo aqui mesmo estando operando É bom, né? Que eu na cama a semana inteira dá uma animada um pouquinho, né? Então vou agradecer a sua presença hoje aqui no Pânico Obrigado, Jaque, sucesso pra você Manda um beijo pra Eliana A Eliana é muito bacana E agradecer sua mãe, todo mundo E desejar sucesso pra você Obrigada Tá bom? E continue assim que você vai longe Muita gata, Ana E vamos de música Jaqueline Cury aqui no Pânico Ela que é A outra Tchau 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 Obrigado.